Olá, eu sou o Eder Triton da Beauty Show TV. Nós estamos na 18ª Rare Brasil Profissional. Você quer saber tudo sobre o setor? Vem comigo! Nesta 18ª edição da Rare Brasil Internacional, quem eu encontro aqui com o ícone da beleza? Augustine Fernandes, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a feira, sobre as novidades, o que está vindo de novo na sua carreira? Olha, eu estou aqui todo ano, só que nesse ano a gente está junto com a Real Love. Então, viemos com um conceito bem diferente, trouxemos toda a parte da minha coleção de maquiagem, que tem essa pegada mais de beleza com praticidade, de você se maquiar rápido e de você conseguir resultados extraordinários em pouco tempo. E a Real Love, que é uma marca que traz produtos de qualidade muito, mas muito, mas muito acessíveis. Então, a gente está bem animado, tem bastante, bastante gente esse ano, acho que é muito mais pessoas do que o ano passado. E é isso, a gente está bem animado. Você é um cara extremamente conhecido, todo mundo quer fazer parceria com você, mas só que ao mesmo tempo de você ser conhecido, você é um cara também muito seletivo no que você vai agregar seu nome. Ah, assim, eu tenho, eu realmente trabalho com muito poucas marcas, porque acho chato, assim, eu acompanho outros influenciadores e eu acho chato essa coisa que você vai lá assistir os stories e é assim, gente, olha isso, gente, olha isso, gente, olha isso, o tempo inteiro querendo vender, então eu não quero ser uma pessoa que quer vender coisas o tempo inteiro, eu estou ali, mostro, trabalho com isso, tenho uma linha de cosméticos, mas é isso aqui que eu gosto e pronto, acabou. Outra coisa, com essa mudança total na política, o que melhorou na sua marca, no seu nome? Eu queria que você falasse um pouquinho também. Eu estou bem animado, assim, eu vejo que as pessoas, elas estão mais confiantes e essa confiança na economia do país faz com que as pessoas, né, automaticamente elas queiram gastar, elas não tenham medo de amanhã não ter o que comer, elas, acho que o movimento do mercado está sendo bom para todo mundo, porque eu vi, assim, que o ano já começou diferente, em março do ano passado, por exemplo, no carnaval, a minha loja teve uma queda nas vendas, esse ano teve um aumento nas vendas, então eu acho que as pessoas, a partir das atitudes que o governo vem tomando, principalmente nessa parte econômica, elas estão mais confiantes e elas, consequentemente, querem investir mais na carreira, na vida pessoal, na vida profissional. Para eu encontrar os seus produtos, eu quero colocar na minha loja, eu quero vender, eu quero ter uma parceria com você, como que eu tenho que fazer? Me dá um telefone, um endereço, um site que eu vou colocar aqui embaixo. Eu tenho o meu e-commerce, que a gente manda para todo o Brasil, na lojadodivo.com, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos que faz o envio internacional para qualquer país do mundo, que é o shopp.divo.com, e a gente tem um canal de atacado, que é lojadodivo.com, que é para atacado. Bom, eu estive aqui com o Agostinho Fernandes, aqui, nessa 18ª edição da Ré Brasil Profissional, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Eu sou Edgar Triton, para a Build Show TV. Perfeito. E aí, gostou das novidades que a Build Show TV trouxe para você nessa 18ª edição da Ré Brasil Profissional? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos, não esquece de deixar seu like e siga a gente nas redes sociais. Vem com a gente!